Bom, eu tive um probleminha técnico aqui durante a gravação do vídeo das dicas de leitura de janeiro. Eu estava comentando das cores daquela edição da Salvati, da fase do Homem-Aranha e Uniforme Negro, a saga da morte da Capitã Jean de Wolfe. A história é boa, a história é importante para a mitologia do Homem-Aranha, mas realmente as cores da edição eu não gostei nada-nada. Bom, para finalizar, além de indicar aqueles quadrinhos, eu quero indicar um livro que eu comprei na Feira do Livro de Porto Alegre, agora no ano passado, em novembro, e que, olha, é um livro muito bom, é um livro muito bom. É este livro aqui, ó. Tá vendo? Curtindo Música Brasileira. Um livro de Alexandre Petillo, com colaborações de Eduardo Palandi, Eric Miranda e Zé da Silva. Bom, ele faz um panorama completo sobre a música brasileira. Ele aborda todos os ritmos, movimentos... Olha, é o livro mais completo que eu vi sobre música brasileira em toda a minha vida. É uma pesquisa muito bem feita. Ele é um livro grande, tem no total 750 páginas contendo notas e referências bibliográficas e coisa e tal. Não é um livro que você lê rápido, mas é uma leitura muito gostosa. É uma leitura muito prazerosa. Porque você vai vendo ali o quanto você conhece ou não de música. E, inevitavelmente, você vendo os artistas, os movimentos musicais, você vai viajando no tempo e vai vendo questões da sua vida. Você vai lembrando de coisas que você viveu na época em que aquele determinado artista estava fazendo sucesso. Eu, por exemplo, quando falo ali do rock nacional dos anos 80, rapaz, eu vejei no tempo. Foi o auge da minha adolescência ali, vendo aquela turma boa do rock nacional dos anos 80. Uma geração do rock nacional que não existiu mais outra igual por enquanto. Eu espero que um dia venha uma geração do rock nacional tão boa ou tão talentosa quanto aquela. Porque eu gosto de música boa. E ficar escutando só música antiga, às vezes, é um tanto chato. Você gostaria de ver novas bandas surgindo e fazendo por merecer um lugar na história da música brasileira. Aí você vê aqui sobre samba, sobre pagode, música sertaneja, música regional. Eu senti falta unicamente do livro falar pelo menos um pouquinho sobre música gospel. A indústria da música gospel é hoje a indústria que mais tem sucesso comercial. Por N motivos, por causa da religião, por causa da manipulação que os líderes religiosos fazem em relação à música. Esse lance de dizer que baixar música ou gravar CD pirata é pecado. Enfim, eles manipulam de modo que o cristão prefere comprar o original. E isso, para as gravadoras gospel, é um grande negócio. Mas a música gospel tem muita qualidade. A música gospel tem uma qualidade muito boa. Principalmente a música gospel dos anos 80 e dos anos 90. Porque a música gospel feita agora é muito igual, é muito repetitiva. Repete temas, repete letras, uma coisa... sabe? Mas eu gosto de todas as músicas que estão aqui, inclusive de música gospel. E eu acho que faltou esse capítulo no livro. Faltou o livro tocar nem, pelo menos, nos principais artistas da música gospel. Porque é uma música que tem muita qualidade. Eu não acredito em música santa, música sagrada, mas eu escuto as músicas que eu gosto. Escuto músicas seculares, que é como se chama as músicas que não são religiosas. E escuto também música cristã, música gospel. Tem muita qualidade e eu acho que merecia ser citado no livro. Apesar disso, o livro é excelente e eu recomendo. Ok? Essas são as minhas dicas de leitura para janeiro. O ano está apenas começando. Adquira, vale a pena. E deixe aqui embaixo o seu like. Se inscreva no canal. Porque eu vou estar seguidamente dando dicas de leitura. Ok? Conto com você para poder cada vez mais divulgar não só os quadrinhos, os fanzines, mas também a boa literatura aqui no canal. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!